Continua internado em estado grave no hospital de pronto-socorro João XXIII, o piloto do avião que caiu nessa terça-feira no aeroporto da Pampulha, enquanto fazia um treinamento de toque e arremetida na pista. O CENIPA investiga as causas do acidente, mas testemunhas disseram que o trem de pouso da aeronave não estava baixado no momento do pouso. O copiloto, Eustáquio Avelar, de 76 anos, morreu no local. O terceiro ocupante, Osmar Molina Filho, teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital particular. Segue internado no hospital João XXIII, em Belo Horizonte, o piloto do jato que caiu no aeroporto da Pampulha na tarde desta terça-feira. Gabriel dos Santos Nazaré, de 28 anos, ficou preso às ferragens e foi resgatado em estado grave. O copiloto, Eustáquio Avelar, de 76 anos, também ficou preso, mas acabou morrendo no local. O terceiro tripulante da aeronave, que também é piloto, Osmar Molina Pereira Filho, de 31 anos, teve apenas ferimentos leves, já que estava fora da cabine, que foi a parte mais atingida da aeronave. Segundo o corpo de bombeiros, o piloto, de 28 anos, é um aluno que estava em treinamento. Eles estavam realizando uma manobra conhecida como toque de arremetida, que é quando a aeronave pousa, acelera e em seguida decola novamente. Quando essa manobra estava sendo feita pela quarta vez, ainda não se sabe se por uma falha mecânica ou um erro do piloto, o trem de pouso não desceu. Nesse momento, a fuzilagem, a parte de baixo do avião, tocou no solo e o piloto perdeu o controle, colidindo com as árvores do entorno. A certificação da aeronave estava em dia, então isso nos leva a crer que todas as manutenções, as modificações que o fabricante coloca para serem feitas foram atendidas. Também é uma incógnita muito grande, essa questão do fator humano. Se ele teve um problema de trem de pouso, eu acredito que, pela experiência do piloto, eu não acredito que ele tenha esquecido de comandar o trem de pouso, porque é um procedimento muito básico. Um áudio entre a torre de controle do aeroporto da Pampulha e o comandante do avião, confirma que a aeronave tentou pousar na pista sem que o trem de pouso tivesse sido acionado. A aeronave estava em toque arremetida, pousou sem trem e prosseguiu direto, atravessou a cabeceira ali. A aeronave está registrada em nome da empresa Sequipe Locação Segura Limitada. A situação da aeronavegabilidade, que é a capacidade de uma aeronave realizar um voo seguro ou navegar com segurança no espaço aéreo, consta como normal. O jato tinha capacidade para oito pessoas. As causas do acidente serão apuradas pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Eu acho que um item muito importante na investigação vai ser o depoimento do piloto e da terceira pessoa que estava ocupando a aeronave. Vai ajudar bastante para esclarecer o que aconteceu.